Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, o caminhão boiadeiro chegou aqui carregado de bezerro, meus amigos! E a gente vai estar desembarcando todos eles aqui, não é? Seu Juca e o seu Jucanalida, meus amigos! Mas antes de nós estar continuando, já aproveita pra estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like! Vamos desembarcar eles aqui na rampa, vamos abrir o portão de correr e vamos tocar eles pelo brete, meus amigos! Olha só quantos tem aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco bezerros! A piã vai estar tocando, toca a piã! A piã montada no cavalo pé de pano! Era bezerro, era bezerrinho! Oh, 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 terneiro! Toca terneiro! Olha só, meus amigos, lá foi o terneirinho, pessoal! Era terneiro! Era terneiro! Oh, oh, era! Muito bem, seu Juca! O primeiro já entrou ali, vamos estar tocando o segundo! Esse aqui é um holandês! Era! Oh, era terneiro! Era terneiro! Toca terneiro! Toca terneirinho! Toca! Ei, ei! Era! Oh! Mais um bezerro entrou aqui, meus amigos! Coisa mais linda, pessoal! Tá chegando um monte de bezerro aqui na fazendinha Chapéu do Gato! E não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando aquele forte abraço para quem pediu! Era bezerro! Era bezerrinho! Desceu um bezerro cimental, meus amigos! Outro bezerrinho da raça cimental! Era bezerro! Era bezerro! Oh! Oh! E vamos desembarcando, meus amigos! E vamos estar tocando eles ali para o curral! Era bezerro! Era! Oh! Era bezerrinho! Falta mais um bezerro, meus amigos! Vamos estar tocando! Lá está ele! Aquele de lá é grandão, pessoal! Olha só o tamanho dele! É bem grandão esse bezerro! Era bezerro! Era bezerrinho! E vamos tocando, turminha! Vamos tocando um por um! Era bezerro! Muito bem, turminha! Os bezerrinhos estão aqui! A gente vai estar tocando eles ali para o fundo! Era bezerro! Olha só! Chegou o peão aqui, meus amigos! O peão montado na faísca! Era bezerro! Toca bezerro! Toca bezerrinho! Muito bem, turminha! Esse aqui é da raça holandesa! Olha só! Esse aqui é par do suíço! Era bezerro! Era bezerrinho! Filho daquela vaca com sino! Não é, seu Juca! Era bezerro! Era bezerrinho! Toca bezerro! Toca! Toca! Lá vem mais um, meus amigos! Agora já desceu três aqui, ó! Saiu três ali de dentro do breit! Vamos estar tocando os outros! Esse aqui é bonito! Olha só! É bem pequeno esse, pessoal! Esse aqui é o menorzinho que veio! Era bezerrinho! Era bezerro! Toca! Toca! Lá vem outro terneiro, meus amigos! Toca terneiro! Toca terneirinho! Rô! Rô! Era! Muito bem, turminha! E o peão está ajudando nós na lida aqui! Seu Juca está tocando de lá! A pia também! A pia está lá, tocando lá na frente! Pessoal! Agora o seu Juca falou que vai vir aqui para estar vacinando! Vamos tocar o último bezerrinho que ficou para trás! Era bezerro! Era bezerrinho! Rô! Rô! Era bezerro! Muito bem, turminha! O seu Juca vai estar vacinando um por um aqui no curral, meus amigos! Vamos fechar ali! Vamos deixar fechado para os animais não estarem entrando ali! Seu Juca vai estar chegando aqui agora! Seu Juca montado no cavalo! No cavalo fumaça, meus amigos! Era bezerro! Era bezerrinho! Está pronto para lida! Seu Juca! E o seu Juca está pronto para lida, meus amigos! Os bezerros estão tudo amontoados ali, ó! São cinco bezerros no total! Seu Juca falou que vai vacinar todos eles aqui, meus amigos! Lá dentro fica ruim! Seu Juca gosta de vacinar aqui! Seu Juca pega, derruba eles e vacina, meus amigos! E se você está gostando do vídeo, só não se esquece de estar deixando aquele like! Não é, seu Juca? E se não é inscrito no canal, corre lá para estar se inscrevendo! Assim você não vai estar perdendo mais nenhum vídeo! O seu Juca já olhou primeiro! Seu Juca já pegou aqui, olha só, meus amigos! Mas que barbaridade! Seu Juca vai com calma, homem! O terneiro saiu girando, pessoal! Mas o seu Juca já pegou e vai aplicar a vacina agora! Muito bem, seu Juca! Seu Juca já aplicou a vacina no primeiro bezerro, meus amigos! Vamos levantar ele e vamos tocar para lá! Era bezerrinho! Era bezerro! Oh! Oh! Vamos deixar eles no canto aqui, meus amigos! Os que a gente vacinou, fica para cá! Agora a gente vai estar pegando outro aqui! Seu Juca vai pegar mais um para estar vacinando, meus amigos! Era bezerro! Pega, seu Juca! Pega esse bezerro, homem! Lá vem o seu Juca, meus amigos! Vai agarrar esse aqui também! Já se atirou em cima e agarrou ele aqui, ó! Já derrubou no chão! Agora o seu Juca vai aproveitar para estar vacinando ele, meus amigos! Vamos aplicar a vacina nele aqui, ó! Muito bem, seu Juca! Mas enquanto o seu Juca vacina, meus amigos! Vamos aproveitar para estar mandando aquele forte abraço! E o abraço de hoje vai para quem, seu Juca? Vamos estar mandando um abração para nosso amiguinho Moisés! De Balneário, Barra do Sul, Santa Catarina! Mais um abração para o nosso amigão Bernardo Ramos, de Jacarezinho! Mais um abração para o nosso amiguinho Caleb, de Presidente Prudente! Mais um abração para o nosso amigão Lucas Otávio! E para seu papai, Lucas Tiago! Mais um abraço para o nosso amiguinho José Pietro, de Alagoas! E não podemos esquecer de estar mandando um abração para o nosso amiguinho Natan, lá da Bahia! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família! Muito bem, pessoal! Como vocês podem ver, o seu Juca já vacinou três bezerros! Está faltando dois, meus amigos! Era bezerro! Era bezerrinho! Pega seu Juca! Seu Juca já separou um ali, deu um pulo e já derrubou ele, meus amigos! Seu Juca está bem loucão na vida! Não é, seu Juca! Seu Juca já vai aplicar a vacina nesse aqui também, meus amigos! Vamos deixar todos vacinados, todos protegidos! Muito bem, seu Juca! Seu Juca sempre na lida, meus amigos! Vamos levantar ele e vamos estar tocando ele ali para junto dos outros! Era bezerro! Era bezerrinho! Muito bem, turminha! Como vocês podem ver, faltou aquele último bezerro! O menorzinho de todos, meus amigos! Aquele dali é fácil para o seu Juca pegar! É bem pequeno! Toma cuidado, seu Juca! Não precisa pular! Olha só, meus amigos! Ele é pequeno, mas ele é rápido! Seu Juca não consegue pegar ele! Seu Juca corre para um lado! Seu Juca corre para o outro! E o bezerro também! Seu Juca está olhando ele! Seu Juca falou para o peão laçar! O peão vai laçar! O seu Juca não conseguiu pegar, meus amigos! Laça, peão! O peão jogou o laço e laçou o bezerrinho, meus amigos! Olha só! Seu Juca perdeu para o bezerro! O bezerro já caiu! Chega, seu Juca! Chega, homem! Seu Juca chegou correndo! Lá foi o seu Juca, meus amigos! Aplica a vacina, homem! Seu Juca vai aplicar a vacina, meus amigos! Olha só! Muito bem, seu Juca! Seu Juca conseguiu vacinar o último, meus amigos! Esse deu trabalho para o seu Juca! Ele estava fugindo, correndo para um lado e para o outro! Mas ainda bem que o peão jogou o laço! Laçou ele! Seu Juca pegou e vacinou! Vamos soltar ele agora! Vamos soltar ele do laço aqui, meus amigos! Olha só o tamanho dele! Ele é bem pequeno e bem rápido! E se você está gostando do vídeo, só não se esquece de estar deixando aquele like! Não é, seu Juca? Muito bem, turminha! Como vocês viram no vídeo de hoje, chegou esses bezerros aqui e o seu Juca vacinou todos, meus amigos! Agora eles foram comer aquelas folhas lá! Não é, seu Juca? Então tá, turminha! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! A gente agradece de coração por terem acompanhado nós até o final! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!